Olá você ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, Engel é o que vos fala! E hoje vocês me acompanham em mais um episódio aqui no jogo Astros Playroom! Indo agora para o que provavelmente vai ser o meu último vídeo deste jogo, porque eu já consegui o Playstation 4, o Playstation 3, o Playstation 2 e o Playstation 1. Está faltando o que? Está faltando o Playstation 5. Para encontrar o Playstation 5 eu preciso ir para a fase secreta, que está aqui embaixo da praça da CPU, mas antes de descer eu quero mostrar para vocês que você encontra diversas coisas escondidas. Aliás, no meu primeiro vídeo eu mostrei para vocês eu desbloqueando o Playstation 4 e o Playstation 3 e depois eu descobri que eu estava jogando meio que errado, né? Porque eu estava indo muito direto ao assunto, querendo chegar no final da fase e você tem que explorar melhor a fase para você desbloquear aí diversos artefatos. No meu segundo vídeo, no meu terceiro vídeo eu já joguei bem melhor, olhando os detalhes, desbloqueando um monte de coisas. Além de desbloquear o console, eu desbloqueei, por exemplo, joysticks, controles, né? Acessórios, etc. Então você tem que jogar com cuidado, provavelmente você vai ter que voltar nas fases. Se você quiser desbloquear tudo, desbloquear todos os artefatos, todas as peças de quebra-cabeça que fazem parte do painel que você tem lá no labo. Então tem muita coisa para fazer no jogo. Claro que eu quero mostrar eu chegando aí no, entre aspas, final do jogo. Nossa, tudo isso... Tudo bem que eu consegui várias moedas, mas basicamente tudo isso para conseguir mais uma peça aí de quebra-cabeça. Que é legal, né? Que vai servir lá para o painel do meu labo e tem mais uma pecinha de quebra-cabeça ali do outro lado. Já que eu estou aqui em cima, vamos pegar, né? Muito legal o jogo. O jogo me surpreendeu. Não imaginei que seria tão bacana. É um jogo que consegue mexer não só com os seus sentidos através do DualSense, mas é um jogo que mexe muito com a sua emoção, principalmente para alguém como eu. Olha lá, todo mundo olhando lá, né? A entrada da fase secreta. Principalmente para alguém como eu, que acompanhou toda essa história da Sony aí nos videogames. Então é um jogo que mexeu bastante com a minha emoção. É um jogo que é muito emocionante. Bem legal. Já aproveita aí para deixar o seu like no vídeo. Não vai esquecer, hein? Clica no gostei e inscreva-se aqui no canal CJBR Consoles e Jogos Brasil. Que legal, hein? Voltamos para 1994, ano do lançamento do primeiro console da Sony. Primeiro vídeo... Ai, caraca! Mas consegui, hein? Já morrer da forma mais cretina possível. Vocês viram que eu interajo aqui com o console, o Playstation 1. Tem um disco aí, tem a televisãozinha ali, a SOB como sempre, Demo 1. Então ligamos um jogo aqui e agora vamos continuar investigando. Tem o disco aqui do Playstation 1, muito bacana. Já aproveita aí para compartilhar esse vídeo do canal. Não vai esquecer, tem o botão compartilhar aí embaixo. A maneira mais bacana de você ajudar o canal é apresentando o trabalho do canal para os seus amigos. Tem que ficar esperto com esses bichinhos por causa desses espinhos metálicos aí que eles liberam. E se você encostar, não tem jeito, você morre na hora que ele estiver com espinho. Aqui nós temos os cartões de memória. Até no Playstation 1 tinha um cartão de memória com o nome lá de uma pessoa. Então tudo isso aqui é uma referência provavelmente ao que os produtores fizeram para o lançamento do Playstation 1. O que é isso aí? Tchau, tchau. 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 a experiência de jogar, deve elevar ainda mais, tá? O Playstation 5 eleva a experiência não só pelo console, mas pelo controle também o DualSense, o Playstation 5 eleva a experiência de jogar pra um patamar que a gente não tinha antes nos consoles, né? Esse fone deve elevar ainda mais. Câmera HD, câmera? Parece uma ostra, né? Parece uma ostra mesmo. Legal quando o pessoal zoa assim com eles mesmos, eu acho isso muito legal. Então só continuando, esse dinossauro foi tipo a primeira coisa feita pro Playstation 1 pra apresentação pra comunidade, né? No caso os produtores de jogos, jornalistas, etc. A primeira coisa que eles fizeram foi esse dinossauro. E era um dinossauro pra época espetacular. 3D, abria, fechava a boca, os olhos. Olha aí o DualSense! Controle sem fio DualSense agora está nas suas mãos. É verdade, está aqui nas minhas mãos. E eu estou mexendo aqui, apertando os botões justamente pra que vocês possam vê-lo. Agora está nas suas mãos. São coisas simples e inteligentes, né? Legal as frases que aparecem aí. Lembrando que o controle DualSense, vocês perceberam ali, que ele tem saída de som e isso é muito legal, tá? Isso ajuda na imersão no jogo. Porque ele tem microfone e ele tem saída de som. Então não é só o vibrar que é diferente. O vibrar é muito específico e o vibrar é acompanhado de sons. E isso ajuda a enganar o seu cérebro e você achar que você está lá dentro mesmo do jogo, sentindo aquelas coisas que estão ali dentro do jogo. Olha o cenário. Sempre que a gente chega num cenário, ele é relacionado com a tela do videogame que você está desbloqueando, né? Aqui são mais os botões. E olha o PlayStation 5 aí! Finalmente desbloquei o novo artefato, que no caso agora é o PlayStation 5. O número 5 está aqui. Isso é uma coisa, sinceramente, que me incomoda nos consoles da Microsoft, né? Ah, na Nintendo, beleza. Senta lá o Nintendo Wii, bacana. Nintendo Wii U, que eu achei já meio zoado. Wii U, né, pô? Nós ou é você? Eu até já brinquei com isso na época. Olha aí. USB 3.0, cabo de rede, HDMI. A entrada de energia ali, né? Perfeito, como é o console, tá? Eu tenho o console aqui, está aqui na minha frente, estou jogando ele. Uma USB na frente ali também que ele tem. Uma USB normal, a USB-C que tem ali também, para você ligar o cabo direto. Por exemplo, para alimentar o controle, que tem muito legal. Lindo demais esse videogame, né? O número 5 está aqui. Muito excepcional. Temos aqui uns fogos de artifício, né? Não, achei que ia ter fogos de artifício e não tivemos. Agora está com... Não, não está completo. Falta muita coisa no meu lobo. Mas pelo menos eu tenho todos os consoles das 5 gerações da Sony. PlayStation 1, 2, 3, 4, 5. Parabéns! Você coletou todos os 5 artefatos do PlayStation. Mas a sua busca não termina aqui? Você consegue encontrar todos os artefatos? Olha como eu tenho muita coisa do PlayStation 1, que foi a última fase que eu fiz antes dessa. Eu tenho um monte de coisa do PlayStation 1. Eu não tenho tanta do PlayStation 3 e do PlayStation 4. Porque aí depois eu me toquei mais que você tinha que pesquisar com cuidado, olhar a fase com cuidado. E é legal que dá para você interagir com tudo aqui. O controle sem analógico, controle com analógico. Você interage. Você clica o Power. Você liga o videogame. Você clica o EJET. Abre a tampinha. Então você pode interagir com os aparelhos. Todos os aparelhos você pode ligar. Esses aparelhos. Você pode EJETAR o disco. Aqui eu não vou poder interagir porque está faltando o PlayStation. Aquele PlayStation 1 que saiu depois, o mais redondinho. Eu tive aquele mais quadradinho. Foi o primeiro que saiu. Logo que saiu a geração, eu comprei o PlayStation 1. O Multitap, o Mouse. Foi o primeiro videogame que eu comprei com o meu dinheiro. O dinheiro do meu trabalho. Eu comecei a trabalhar com 15 anos. E aí eu já pude comprar o meu PlayStation 1. Então está faltando. Quando você achar o PlayStation 1 redondinho, você vai poder conectar ali na tela LCD e aí você vai poder ligar ela. Então o controle mexe, todos os botões são acionados, analógico, etc. O PlayStation 2, inclusive, dá para você ligar ele. Deixa eu ver se eu consigo ligar ele e EJETAR aqui a tampa do disco. Olha lá que legal. Então tudo aqui, não é só que a modelação é perfeita. Não é só isso. Que a modelação de tudo aqui, as modelações são perfeitas. Perfeitas. É tudo funcional aqui também. Você pode ligar o videogame, liga a luzinha. Não tem disco aqui. Talvez você tenha que desbloquear o disco, sei lá, para sair. Tem que procurar aí. Talvez seja aí. Às vezes é isso. Você tem que desbloquear o disco. Olha que legal. Aqui o console mais feio, na minha opinião. Tem o campo de comentário, você deixa a sua opinião. Aqui o console mais feio produzido pela Sony. Se você pegar todos os consoles que tem aí, todas as versões do Playstation 1, do Playstation 2, do Playstation 3, do Playstation 4 e do Playstation 5, que até então tem uma versão só, para mim esse Playstation aí horizontal no chão é o mais feio que a Sony lançou. Em tese dá para eu tirar um disco aqui também, mas acho que eu vou ter que desbloquear o disco. Mas em tese dá para você apertar o EJET e o disco sair. Olha que legal. Você pode ligar o PSP aqui também. Tem outras versões do PSP, PS Vita, que você vai poder desbloquear. Você pode encher isso aqui de bots, de robozinho em volta. Você acha vários cenários com robozinhos que tem várias coisas para você desbloquear, voltando nas fases ou usando a máquina de prêmios ali também. Olha que legal o Playstation 4. Esse é o primeiro Playstation 4 que saiu, que eu tive ele. Esse é o Playstation 4 Slim, que ele tem um acabamento mais simplesinho e tal, mas dá para ligar no botãozinho. E esse aqui é o Playstation 4 Pro, que é o que eu tenho atualmente. Eu liguei ele, a luzinha azul ali embaixo, que fica branca, fica azul ou fica branca. Assim como o Playstation 5, tem a luzinha assim na frente, que fica azul e fica branca. Simplesmente demais. Lembrando que tem muita coisa para eu desbloquear aqui ainda, tá? Tem o Playstation Move, eu não desbloqueei aqui nenhum ainda. Vou voltar nas fases. Eu quero jogar com mais cuidado, explorar mais as fases. Principalmente a fase do Playstation 3 e do Playstation 4, que era a fase da GPU e da ventoinha. Eu explorei pouco, né? Eu lembro que a fase da ventoinha, que você começa numa praia, eu já fui direto para a ventania lá. Tem um monte de coisa lá para explorar. Só naquela praia. E coisas para você desbloquear. Então explora com cuidado. Então olha só, quanto tempo deu esse jogo, né? Quantos vídeos. Esse aqui é o quarto vídeo que eu estou fazendo. Tem muito mais coisa ainda para você fazer por aí. Ué, não dá para... Não dá para você ejetar o disco por enquanto. Vai dar para você ejetar um disco, mas acho que eu tenho que achar o disco aqui. Esse Playstation 3 é o que eu tenho, que para mim é o mais bonito, né? Legal. Vamos então gastar umas moedinhas. Dá para eu pegar cinco bolinhas aqui. Vamos ver se eu consigo mais um artefato. Um 3D, mas não o que eu queria. Eu queria... Aí isso vai para o labo, tá? Isso que eu peguei aí agora vai para o labo. A latinha vai para o lixo, lazarenta. Isso aqui vai para o painel, que seria... Aê, dourada. Novo artefato. O que é isso aí? Ah, o receptor GPS para o PSP. Ajuda você a encontrar o seu caminho em qualquer masmorra escura. Se eu não me engano, isso não foi lançado no Brasil. Não lembro disso ter sido lançado oficialmente no Brasil. No Japão tinha isso lá para o pessoal, né? Olha que legal. Olha o tamanho do GPS. GPS é um nadinha hoje, né? Olha o tamanho que era o GPS para o PSP. Então a modelação, vocês estão vendo que é perfeita, né? Não só na geometria, nos detalhes, como na textura também. As modelações são perfeitas. Ah, minha última bolinha, achei um modelo 3D que vai para o labo. Achei aqui. Você vai encontrar esses itens lá no labo. Para eu pegar todas as bolinhas, lembrando que essas bolinhas são finitas. Olha lá, as coisas que eu peguei vão aparecer. As coisas, a coisa que eu peguei ali para o labo, que no caso foi o receptor GPS. Tem muita coisa para pegar. Você tem que pegar mais dinheiro para pegar todas as bolinhas, né? Aí as bolinhas acabam. Eu gostaria de completar esse labo, porque ele completo, ele realmente é muito bonito. Olha aí os robôzinhos. Tem muito mais robôs em relação ao primeiro vídeo que eu fiz deste jogo aqui, que me surpreendeu, tá? Eu peguei o PS5 e estava lá jogando meus joguinhos e tal, e não estava preocupado com esse jogo aqui, com esse Astros Playroom. Quando eu entrei, eu viciei. O jogo é muito... As sacolinhas. Eu tenho uma sacolinha dessa da Sony. É essa sacolinha mesmo da Sony. Olha aí o PlayStation Move, que dá para desbloquear, né? Em tamanho maior, para ficar aqui no labo. Preciso encontrar. Ele provavelmente vai estar na fase onde eu desbloqueei o PlayStation 3. Preciso voltar lá e procurar com cuidado esse Move. E está aí a praça da GPU. Agora o robôzinho está dormindo. Acordei ele aqui com o laser. Coitadinho do robôzinho. Ele fica me seguindo e tal. Agora o pessoal não está mais de olho. Lá na fase secreta, porque eu já entrei na fase secreta e já desbloqueei o PlayStation 5. Mesmo aqui na praça da CPU, vocês estão percebendo que tem coisas para fazer. Você encontra moedas, por exemplo, que serve para você usar na máquina e desbloquear mais artefatos. Se você der uma procuradinha... Olha a dancia! É aquela dança que o Shazam faz no filme, né? O Shazam faz essa dancinha no filme. Tem no Fortnite também. Essa dancinha que o robôzinho está fazendo. Muito legal. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa escondida aqui que eu deixei para trás. Já aproveita, como eu falei, para se inscrever no canal Consoles e Jogos Brasil. Ou CJBR. Lembrando que eu sou o Léo. Engie Léo. Ou Leonardo. Eu não fui no Speed Room da rede. Ainda preciso mostrar para vocês. Então inscreva-se aqui no canal CJBR e ativa o sininho. Para você não perder os próximos vídeos. Se você não deixa o sininho ativado, você vai perder os próximos vídeos aqui do canal. Daqui a pouco você se perde aqui do canal. Você não acha mais o canal. Ainda mais se você esqueceu o nome. CJBR Consoles e Jogos Brasil. Muito legal ele limpando ali o vidrinho. Quando eu sujo o vidrinho, ele vai lá e limpa o vidrinho. Mais nada escondido aqui. Será que eu já descobri todos os segredos da praça da CPU? Aqui eu já tinha acionado, né? Tem até mais moedas. As moedas voltam. Vocês viram. Então se você quiser pegar moedas infinitas. Não é um jeito inteligente de você ficar por aqui pegando moedas, tá? É mais fácil você pegar moedas nas fases. Volta para as fases e você vai pegar os artefatos. As peças de quebra-cabeça que você não pegou. Então o jeito mais inteligente é você... Ah, não dá para chegar em cima aqui da memória. O campo da memória. Cada um tem um tema de uma cor. Todas as cores. A gente tem as quatro cores dos quatro botões, né? Então aqui tinha o rosa ali. O vermelho aqui. O verde ali do triângulo. E o azul ali do X. Eu sempre confundo qual que é rosa e qual que é vermelho. Se é o círculo que é rosa. Ou se é o quadrado que é rosa. Eu sempre confundo. Aí eu tenho que ficar olhando no controle para lembrar qual é qual. Legal, né? Só estou achando estranho. Ah, espera aqui. Aqui o Playstation 1 que aparece de cara. Isso aqui eu não tinha visto. Mas daquelas amplas... Não. Eita, nós. Uma caixinha aqui. Eita, arminha. Que legal. Que legal, arminha. Aí eu saio atirando em todo mundo aqui, os robozinhos. Coitadinho dos robozinhos. Essa arma eu encontrei em uma das fases, tá? Então, você usa essa arma em uma das fases. Nem lembro qual foi a fase que eu encontrei essa arma. Mas eu encontrei essa arma em uma das fases. Se eu não me engano, foi a fase que eu desbloqueei o Playstation 2. Aqui nós temos mais uma caixinha. Ah, o arco! Eita, nós. Os robozinhos estão me seguindo. Ah, eu acho que quando eu atiro nos robozinhos, eu acerto os robozinhos, depois eles ficam me seguindo. Ah, então em tese eu posso atirar em todos os robozinhos e eles vão ficar... Ixi, eu tô achando que eles estão meio bravos comigo, viu? Eu acho que se eu acertar todos os robozinhos, eles vão se unir e eles vão me dar uma surra de eu estar atirando neles aí. Eu devia ter ficado com a metralhadora, né? Olha, esse aqui tá com medo, coitadinho. Ele tá tremendo as perninhas. Mas ele é um robozinho. Ele não sente dor. Então não tem problema. Mas cada robozinho que eu acerto aqui com uma arma, olha aí, eles ficam juntos me seguindo. Eu tô só esperando a hora que eles vão se unir todos aí e eles vão me dar uma surra. Olha lá, eles vêm pra cá, tá vendo? Eu acerto os robozinhos e eles ficam me seguindo. Muito legal esse jogo, tá? Vale a pena. Não tem nem o que discutir se vale ou se não vale a pena porque você não precisa comprar esse jogo. Você que tem o PlayStation 5. O Astros Playroom. Jogo que foi lançado em novembro, 12 de novembro de 2020, exclusivamente para o PlayStation 5, distribuído pela Sony. Ah, só falar uma coisa que eu comecei a falar e esqueci. Uma coisa que me incomoda na Microsoft são os nomes dos consoles, né? Tipo Xbox. Beleza, Xbox. É um nome muito legal. Eu acho o Xbox um nome muito bom, tá? Xbox. Legal. Só que aí saiu outro. Xbox 360. Legal. Falei, bacana. Xbox. Não podia ser Xbox 2, né? Porque o Xbox 360, ele saiu na geração do PlayStation 3. Aí você ia ter PlayStation 3 e Xbox 2 e ia aparecer que o Xbox era inferior ao PlayStation. Porque o PlayStation era 3 e o Xbox era 2. Então eles não podiam colocar o nome de Xbox 2. Eles colocaram Xbox 360. Legal. Achei o nome bom. Aí falei, o próximo vai ser Xbox 720. Sei lá, era o que todo mundo imaginava. E vamos seguir essa sequência aí. Ou depois Xbox 1080, que também ia ficar estranho numa geração 4K. A escolha a princípio pareceu boa, mas pensando a longo prazo não era tão boa assim. Então Xbox, legal. Xbox 360, legal. Aí depois Xbox One. Caraca, peraí. Xbox. Xbox 360. Xbox One. Mas beleza. Deu pra engolir. Agora Xbox Series X. Pra mim foi o pior nome de console que a Microsoft poderia escolher. Xbox Series X. É a caixa XX. É a caixa X da série X. Aí eu tenho a caixa X da série S. Nossa, gente. Sério. Manda o pessoal do marketing da Microsoft embora. E contrata todo mundo de novo. Porque esse nome. Xbox. Um nome legal. Original. Ótimo. Xbox 360. Ótimo. Adorei. Xbox One. Beleza. Engoli. Xbox Series X. Series X. Nossa, que nome cretino. É até ruim. A galera que não tá muito ligada no mundo de videogame e quer comprar um até que se confunde. Nem sabe direito o que ele tá comprando, né? Então isso aí é uma coisa que eu acho estranho na Microsoft. Eu teria mandado o pessoal do marketing embora. Bom, gente. Já tô juntando todo mundo aqui comigo. Daqui a pouco eu vou apanhar. Basicamente era isso que eu queria mostrar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Muito obrigado a todos que estão apoiando. Aê, mais uma pecinha. Todo mundo apoiando com like aí. Com comentário. Compartilhando. Muito obrigado. Fico por aqui. Desejo um ótimo dia a todos. E até o próximo vídeo. Valeu. Até mais. Fui. Fui.